É, depois de uma experiência traumática, um espírito jovem que tenta retornar à vida E embarque nessa aventura aí, e que vai começar agora a faculdade Esse é o resumo básico de Summers Gone Mas Summers Gone não é um jogo básico, não é um jogo qualquer Simplesmente aí, pra mim, Summers Gone é o melhor jogo visual novel, rapaziada Então, já peço o like de vocês aí, porque essa atualização aqui tá daquele naipe Então, o link desse jogo aqui já vai tá no primeiro comentário fixado Já baixa lá, corre, baixa, e depois comentem aqui o que vocês acharam dessa atualização, beleza? Lembrando que tá na sua versão beta, ainda não tem o mod Mas quando sair a versão full, eu vou tá trazendo aqui pra vocês com o mod certinho, bonitinho, daquele naipe Então, pra quem não conhece Summers Gone, rapaziada Esse aqui é o melhor jogo aí, 3D Aqui do canal, pra mim, na minha opinião, é o melhor jogo, com certeza Se vocês querem começar a jogar um jogo aí Comece com esse aqui, que esse é muito top Em breve eu vou tá fazendo uma lista aqui Dos meus favoritos, só os meus favoritos E vocês vão pegar a visão dos melhores games aí, com certeza E é isso, deixa o joinha aí se você curtiu esse vídeo Curtiu essa atualização E comentem aí que é muito importante Tamo na madrugada aqui postando vídeo aqui pra vocês E é o seguinte Summers Gone tá no seu capítulo aí 4.5 beta Em breve, né, vai sair completa aí Essa versão E eu vou tá trazendo pra vocês aqui Em primeira mão Aqui é só a tradução exclusiva da Topzera Então entrem no nosso Telegram também No nosso Discord pra vocês Não perderem nenhuma exclusividade E ativa o sininho aí Para não perder as notificações Tamo junto é nóis Até os próximos vídeos aí Tão ligado já, né Valeu, falou E fui Tchau